Fala aí gurizada, tudo tranquilo com vocês? Estamos aqui no camping de Cerrito Cidade vizinha de Pedro Osório, Rio Grande do Sul Aqui está a dona Himalaia A nossa barraquinha montada aqui Que eu montei só para gravar um vídeo Daqui a pouco eu vou desmontar e voltar para casa Certo? Em plena pandemia, olha que maravilha esse rio Está vazio, as pessoas não estão vindo E elas estão certas em não vir A gente tem alguns carros aqui na volta Mas todo mundo distanciado, pouca gente Hoje é sábado então Talvez daqui a pouco encha Gurizada, vamos falar sobre as minhas frustrações com a Himalaya A Royal Enfield Himalaya Essa aqui é uma modelo 2019 Ano 2019 Certo? Uma das primeiras unidades vendidas As primeiras vendidas né A comercialização dela começou em janeiro de 2019 Eu comprei essa moto em maio de 2019 Então dá para dizer que foram as primeiras As primeiras já vieram com alguns detalhes né Essa minha moto veio né Com esse vazamento no cabeçote Que começou aos 2500 Antes dos 3000 já estava vazando E até hoje eu não Substituir a junta Porque até hoje nós não temos uma concessionária Próxima né Nem em Porto Alegre E também porque É relaxamento meu né Eu não fiz isso A gente tem bons mecânicos aqui nessa cidade Mas eu optei por não fazer Essa moto já fez três viagens comigo Desculpa, duas É Fez mais viagens tá Mas duas viagens internacionais Que a gente foi para a Argentina Tá Em outubro de 2019 Para Córdoba E em janeiro de 2020 Para Barilote El Bolson Certo? E outras viagenzinhas no Brasil Dá para colocar aí uma terceira viagem Que foi para a Serra do Rio do Rastro Uma quarta viagem Que foi para os cânions Em Cambará do Sul Aqui no Rio Grande do Sul Mas é isso Esse vídeo Grisada para falar sobre Frustrações com a moto Certo? Essa moto tem uma Uma grande frustração que eu tenho com ela Que é a velocidade final Que é uma característica dela Ou seja, não é um defeito É uma característica É uma moto que não tem Não tem final Certo? O final dessa moto é Sei lá Forçando aí um 130 Mas eu falo de final É uma velocidade de cruzeiro final Aquela velocidade confortável De guiar a moto Uma velocidade confortável De vibração do motor Que passa para o quadro da moto Tá? E essa moto Hoje com tudo original Uma moto que não foi modificada em nada Tá? Ela viaja tranquilamente aí Entre 80, 90 Máximo 100 E essa moto Né? Alguns outros proprietários Já detectaram esse inconveniente Quando A minha moto Tá? E pode ser que tenha alguns outros proprietários Tá? Mas essa moto quando chega perto Dos 100 km por hora Ela tem uma vibração Um barulho É que se torna muito desconfortável Que eu imagino que vinha Do farol Certo? Esse plástico Ele vibra Batendo Contra Essa Essa coisa de metal aqui Do globo óptico dela Tá? Eu já coloquei uns Uns Umas fita dupla face Para fazer amortecimento Mas eu coloquei Só em alguns pontos Então o pessoal sugere Colocar em toda a volta aqui Para Evitar essa bateção Então Geralmente eu viajo com ela 90 80 90 No máximo 100 Certo? Acima dos 100 Eu já sinto muita vibração Tá? No guidão No manete E eu não gosto da moto Nessa velocidade Tá? Porque ela tá chegando aí perto dos 5.000 5.000 giro 5.500 né? A gente sabe que ela corta Que ela corta não né? Mas que a faixa vermelha ali É a partir dos 6.500 Então eu acho Rotação demais Certo? Para viajar com essa moto Então eu não viajo Então gurizada Esse é o maior inconveniente A maior coisa que eu não gosto Na Himalaia É a velocidade de cruzeiro dela Certo? De resto Tem outras coisinhas Mas não tem nada que se destaque mais Problemas mecânicos dela Até hoje eu não tive nada Exceto esse vazamento de óleo no cabeçote Tá? Eu vou dizer que eu não tive Eu vou dizer que eu tive sim ó A arruela A presilha da corrente Na viagem que eu fiz para Córdoba Entortou Por algum motivo Certo? Entortou por algum motivo E soltou Aqui na frente Não soltou nenhum dos pinos Mas ela pulou para fora Do Desse pino aqui Tá? Eu tirei E virei ela E coloquei de volta Ela está normal Até hoje Estão vendo que ela Ela é pintada E a cor dela está para dentro De resto Estudarizada Nada Certo? Raras vezes Tive que fazer o reaperto da corrente Geralmente fiz em casa Durante viagem Ela permaneceu normal Não tive que fazer nada Problemas de freio Nenhum Aquecimento Nenhum Ela tem uma característica Também Que quando ela fica quente Com motor quente Circulando em cidade Por exemplo A baixa velocidade O motor tem uma intermitência Uma variação do giro E isso às vezes É um pouco chato Né? É uma moto Que também é característica Ela é bastante barulhenta Tá? Então quando a gente está andando na cidade Tem que parar em sinal Avança uma quadra Para Avança outra quadra Para O barulho dela incomoda E se você está viajando Né? Já viajou duas, três, quatro, cinco horas Pilotando a moto E tem que fazer isso Tem que parar Para almoçar Para procurar um hotel, etc. Andar no trânsito Cara, esse barulhinho Vai incomodando Incomodando E chega um ponto Que ele se torna bastante irritante Tá? Então essa moto É uma moto que eu não vejo fundamento No pessoal que Coloca Cano esportivo Ou cano aberto Né? Ou tira os filtros Aqui para a moto ser mais barulhenta Tá? É um pessoal que possivelmente A gente não vai viajar com a moto De jeito nenhum Porque essa moto Já é barulhenta É... Na versão original dela, tá? Então eu gosto do barulhinho dela Acho bem interessante Mas às vezes, claro Acaba cansando o ouvido, né? Em função da gente estar Circulando com a moto já Há um baita tempo Certo? O pessoal pergunta muito Se vale a pena comprar essa moto Gente É do bolso de vocês Não sou eu que vou responder Tá? É uma moto barata Extremamente barata Para o padrão brasileiro Tá? E ela Tirando Né? Isso aqui que é acessório Que são os Baús, né? De metal Os bauletos Tá? Ela já vem bem Bem, bem, bem Organizada para uma viagem Né? Já vem com Com a alça do garupa, né? Mais esse suporte de grelha aqui A gente sabe que isso aqui não é resistente Então não dá para botar muita coisa Mas ainda assim já vem de fábrica Tá? Vem com esses Esse protetor de motor Que já faz parte do Da carenagem dela Então a primeira viagem Que eu fiz com essa moto Quem olhar aqui no canal sabe Que eu viajei com as malas Amarradas aqui na frente, né? Então, gurizada Estamos partindo para a serra Cheia em Malay Andou o jeito que deu Para arrumar sem os bauletos Eu não tinha os bauletos Os bauletos eu acabei comprando Os bauletos são caros demais Não tem explicação para o valor desses bauletos no Brasil Tá? Então, quem tem condições Quem tem tempo Né? Vale a pena importar eles Se bem que hoje, né? Com o dólar a 6 reais É... No Brasil Qualquer coisa está impraticável, né? Mas enfim, gurizada Com pouco investimento Vamos dizer assim Pouco investimento Mas é uma moto É... Bastante completa Tá? Bauletos Grade Tá? Protetor do motor Dá para botar mais bagagem Cavalete central Sabe? É... Aerokeep Né? Que ela já vem com aerokeep De fábrica É... Freios by Bree Né? Subsidiária aí da... Da Brembo Uma coisa que eu gosto nessa moto É que ela vem com corrente de emenda Né? Não precisa rebitar Eu vou trocar a relação dessa moto Colocar um pinhão 16 dentes Para experimentar E o ponto negativo Já de cara nisso É que eu tenho que colocar Uma corrente rebitada Né? É... Vem aqui com... O protetor de corrente, né? Para a corrente não... Não cair, não enroscar Mas não tem nenhuma proteção interna, né? Então... Mas enfim... É... Uma moto boa... Gostosa de... De andar Ela já vem com... Né? Com suporte para botar aqui a... O protetor de cárter, né? Um protetor avançado Eu não achei necessário Tá? Porque eu viajo com ela, né? Com velocidade baixa, enfim... Já derrubei a moto parado, tá? É... Eu tava tirando coisas da moto E puxei a moto demais E ela não tava muito inclinada A moto virou, né? Pegou no bauleto O único arranhão que eu tive foi no bauleto Então eu não tive nenhum arranhão ainda nessa moto Mas essa é uma moto grisada Que o propósito dela é... É viajar de boas Ela é super competente Esses pneus que vem nela da Pirelli São excelentes Excelentes Tá? Eu achei... É muito melhor, inclusive Que os Metzeller Que usavam na Tenerife 160 Manobrabilidade dela É... Nem se fala, tá? Ela é levinha O peso dessa moto é lá embaixo, tá? É muito bom de manobrar De fazer estacionamento De parar em qualquer lugar com essa moto Eu tinha um drama com a Tenerife 160 Que qualquer lugar Que eu tivesse que parar Eu tinha que me antecipar muito, né? Porque era uma moto alta Pesada Com o peso todo em cima Então assim, ó Qualquer coisa que eu tinha que manobrar a moto Era um inferno, tá? Já batia aquela ansiedade Aquele suador Puxa vida, será que eu vou tombar a moto ou não? Isso mudou completamente 100% com a Himalaya A Himalaya é uma intruder Eu digo assim Uma intrudinha De tão barbada De manejar que essa moto é De estacionar Fazer qualquer coisa Certo? Ela tem um excelente torque Em baixa rotação, né? São 3.6kg Então ela... Cara, ela sobe lá... Ela sobe qualquer coisa assim, ó Não forçando demais Muito tranquilamente Sem dar tranco Sem ter medo de puxar demais E ela responder exageradamente Certo? Então, é... Gurizada Eu adoro essa moto Né? Às vezes penso em trocar ela Por conta da velocidade final Principalmente pra viajar Porque é uma moto que cansa, né? Em viagem Dependendo do trecho Fazer 600... 600... 600... Quilômetros com essa moto Num dia É muito puxado, né? Porque ela vai ali A 80... 90... Então a gente... Em vez de levar 7 horas Vai levar 10, 12 horas Tá? Pra fazer 600km Isso é demais Certo? Então cansa muito Então as viagens que eu faço Que eu faço longos deslocamentos por dia E... E aproveito pra fazer Poucos deslocamentos Ou deslocamento baixo No lugar que eu quero visitar É uma moto que não é muito perfil Tá? Mas é uma moto excelente Em todo o resto Então... É a viagem que eu fiz pra Córdoba Por exemplo Pra subir... Né? A... Deixa eu lembrar o nome do cerro lá Pra subir gurizada É... O Cerro Champac Que na verdade não é É uma parte do Cerro Champac Lá na Argentina É que eu subi É... Uma subida muito íngreme É um lugar muito bonito, né? Mas essa moto foi um passeio, gente Foi como andar de bicicleta Eu tava sentindo como se estivesse andando com a XCZ 125, né? Que é a moto que eu tenho pro dia a dia Que é uma moto que eu também adoro E não pretendo me desfazer nunca dela Certo? Então essa moto é muito boa, tá? Quem tá pensando em mercado Vou ficar com a moto Vou experimentar E depois vou passar adiante Vai perder dinheiro, tá? Porque o valor de revenda dela não... Não é alto, tá? E porque ela é muito barata Então com 20 mil a pessoa compra, né? E vai vender por 17... 17, 500 no máximo Vai perder um dinheiro aí Porque a pessoa também, né? Pô, vou pedir 20 mil de novo A pessoa vai lá e compra uma zero, né? Então... Se tá pensando em valor de mercado Não sei se é recomendável Agora, de resto, né? Pra viajar, passear É excelente Certo? Acabei fazendo um review da moto Em vez de falar só das coisas que eu não gosto dela Espero que vocês tenham curtido o vídeo Dúvida Compro ou não compro Gente, assim, ó... Não vou saber responder pra vocês Eu posso até tentar Mas depende de cada um, tá? Avaliem o conteúdo Que eu já falei Tem outros vídeos aí falando sobre a moto Vejam outros canais e tal Depende do gosto de cada um Essa não é uma moto que serve pra todo mundo, né? Em tese ela serve Mas não serve porque ela tem essas características que Às vezes não vão agradar todo mundo aí Feito, gurizada Era isso Valeu por tudo Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Se tá passando pra ver esse vídeo aleatório aí Se inscreve Não custa nada Deixa um like O objetivo do canal esse ano é chegar a 10 mil inscritos Agradeço muito se você se inscrever E recomendar o canal pra outras pessoas Certo? Valeu! Até mais! E aí